E a mesa já está posta e eu quero ficar mais perto de você Escuto a Tua voz somente ouvindo o Teu coração bater E a mesa já está posta e eu quero ficar mais perto de você Escuto a Tua voz somente ouvindo o Teu coração bater E é por isso que eu quero deitar em Teu peito e ouvir as batidas do Teu coração E eu quero deitar em Teu peito e ouvir as batidas do Teu coração E a mesa já está posta e eu quero ficar mais perto de você Escuto a Tua voz somente ouvindo o Teu coração bater E a mesa já está posta e eu quero ficar mais perto de você Escuto a Tua voz somente ouvindo o Teu coração bater E é por isso que eu quero deitar em Teu peito e ouvir as batidas do Teu coração Eu quero deitar em Teu peito e ouvir as batidas do Teu coração Eu quero deitar em Teu coração Eu quero deitar em Teu peito e ouvir as batidas do Teu coração Eu quero deitar em Teu peito e ouvir as batidas do 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 Teu coração Eu quero deitar em Porto e ouvir as batidas do Teu peito e ouvir as batidas do Teu coração Então se Romney aos batidas está o Teu coração E eu quero que eu quero ter mais perto de Pro wor Wystor, e ouvir as batidas do Teu coração do Teu coração Meu coração agora bate como o teu Meu pulmão respira agora como o teu A minha voz ecoa com a tua voz Meu coração agora bate como o teu Meu pulmão respira agora como o teu Minha voz ecoa com a tua voz Meu coração agora bate como o teu Meu pulmão respira agora como o teu A minha voz ecoa com a tua voz Meu coração agora bate como o teu Meu pulmão respira agora como o teu A minha voz ecoa com a tua voz E não há nada que me faça mais feliz Que estar ao teu lado Não há nada que me faça mais feliz Que estar ao teu lado Que estar ao teu lado E não há nada que eu queira mais do que ficar aqui Do que ficar aqui E não há nada que eu queira mais do que ficar aqui Do que ficar aqui E não há nada que eu queira mais do que ficar aqui Bem perto de você Aqui é o meu lugar preferido 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 Quando eu queira mais do que ficar aqui Quando eu estou com você Perto queremos estar Do teu coração Como João se aproximou Queremos nos aproximar Perto queremos estar Do teu coração Do teu coração E não há nada que me faça mais feliz Que estar ao teu lado Nada mais E não há nada que me faça mais feliz Que estar ao teu lado Eu quero pra sempre ficar aqui Por que?